Sanzuki Campolipo apresenta Cada canta um rap Cada rap Um canta Infelizmente existe um público muito grande que acredita Que a cultura hip hop nasce E acaba em São Paulo quando isso não é verdade O rap Ele é universal É um fenômeno mundial Mas ele se regionaliza E absorve a cultura das diferentes regiões É Brasil O Brasil tem Muitos estados E o Brasil é muito diverso Exatamente Cada linguagem Cada lugar ele tem uma linguagem Cada lugar ele tem uma realidade Muita coisa A gente precisa se conhecer melhor Às vezes a gente Acha que se conhece Mas não se conhece muito bem Então acho que isso é uma oportunidade Para as pessoas Verem isso aí Que o Brasil é um país Grande, plural E que tem Muita história para ser contada De lugares diferentes Com as suas influências Sonoras, musicais E de vivência Diferentes Vão do TV e godo Novo piloto Tímido porra Somos reis Plano Roda o som E trono Sério Tofa Trombo Corpo No cemitério Sonho Graças a lei Plano Troco de jogo Vento Rompo Cruz da cabeça Prêmio Ingenuo Com o sorriso Hoje está sendo um dia muito especial Porque está tendo a nossa diversidade cultural No mesmo palco No mesmo palco Numa só voz A gente se conhecendo melhor um ao outro Conseguindo entender melhor o que acontece na quebrada de cada um Interagindo E somando Compartilhando a vida mesmo Com certeza isso amplia o diálogo entre as pessoas Hoje por exemplo Vim aqui Troquei ideia com meus irmãos já mais próximos Como o Rael Mas também troquei ideia com o Renan Com o Rafa Dura E a gente pode Com certeza disso Sai Saem coisas Flora Dom Helio Saem Galera do Panigé Saem coisas concretas a partir disso Uma nova cena também Acho que na verdade está em constante evolução Muitas vezes tem uma dificuldade De trazer o seu trabalho para o centro E tal Então eu acho tudo isso positivo Muito positivo E quem ganha com tudo isso é a cultura hip hop Nós, né Nós mesmos E o povo, né O público que vai prestigiar esse trabalho também Aos ribeirinhos Ao tambor de mar abaixo Ao carimbó Ao mestre verequete Ao Largo do Curiaú Ao meu norte querido Amazonas Aos meus irmãos indígenas Arraixando o peito Abaixando o tempo Pelo campo que veio Pelo campo que veio Estampar da leite Não aguenta acessar Sentimento que deu Para o jeito Pelo som Pelo bem Pelo dom Que mantém Pelo chão Da razão que tu tem Rock esse gene Pra ir mais a lei E vai no terreno Boca de de alguém Bota baixo Cabra macho Arretado Cai atrás Galopando no compasso E a chance Ganças Predito no que faço Da porta Bato baixo E eu acho que o que a gente fez assim hoje De compartilhar a música Vários MCs sem ego Sem vaidade Vão lá fazendo a música Compartilhou o bagulho E transmitiu isso pra galera A mensagem A igualdade das coisas Uma coisa que se fala muito Ah não O rap O rap é um só É sem fronteiras É o rap é sem fronteiras Tanto é que Pô a gente de lá de Salvador A gente tá aqui em São Paulo hoje E eu acho que essa diversidade É muito positiva Tá ligado A diversidade do povo brasileiro Visualizada no rap Que é a música que a gente gosta de fazer Então Esse evento aqui hoje Esse show de hoje Eu acho que mano Carimba aí Todo um pensamento Todo um anseio Uma vontade que nós do hip hop Já temos Que é antiga Que é mostrar mano Um hip hop com a cara do Brasil Um rap Tupiniquim assim Então É isso mano Eu acredito que juntaram Pessoas realmente Muito relevantes Dentro dessa cena Pessoas que estão Trabalhando firme E com uma banda Exímia Mostrando Cada um Eu acredito que é sua manifestação Dentro da sua cultura Dentro da cultura brasileira Tenta ser professor Se diz sou não é Se diz vai não vou Se diz que não quis Seja como vou Se tem pelo nem Vem e se fugir da dor Seu jogador Vem e se seu jogador Poder Junto a dever Junto a direito Junto a respeito Junto a você Junto a comer Junto a morrer Junto a defeito Tão imperfeito Junto a dizer Que quer vencer Sem preconceito Sem dor no peito Só quer querer Mas a gente também Tem muita gente Pelo Brasil inteiro Muita gente Muito talentosa Do sul ao norte Acho que A gente Conseguiu fazer Um pequeno Ínfimo apanhado Disso hoje Sabe Então quando o Fiote Veio e sentou comigo Para falar dessa ideia Eu Pô No meio dos trampos Que eu e o Renan Estavam fazendo já Ele já tinha me falado Do cada quantum rap Eu falei Mano A gente está com uma ideia Muito semelhante A liga O que você acha De juntar as duas coisas Para a gente chegar Mais pesado Aí ele falou Mano Demorou Vai ser foda Porque aí tinha A estrutura de um lugar Como o Sesc Para poder trazer Esses artistas Que pô Consideram esses caras Muito criativos Tá ligado Para mim Eu acho sensacional Essa parada Porque Nas quebradas É difícil ter A primeira vez Que eu vi um show De rap Na minha quebrada Eu tinha Oito anos de idade Eu vi um show Do Racionais Do Raio X do Brasil E aquilo mudou Minha vida E eu acho que hoje Como é censura livre Tem várias crianças Aí O bagulho é na quebrada Na zona sul De graça A gente conseguiu reunir MCs Do Nordeste Tá ligado Do Rio de Janeiro São Paulo E pra transmitir Uma ideia só É a ideia do rap Do hip hop É que o nóis meme Não precisa de sócio Sentir Que tem nas empresas Grande negócio Tá pensando o queijão Que esperar não cansa Ninguém aqui quer viver Só de esperança Nego quer gozar Quer TK E é isso Fico feliz em poder fazer parte E também poder representar Ser um desses representantes Que pode mostrar isso De uma forma Espero que hajam outros Também De outras Em outros momentos Outros representantes Dos mesmos lugares E cada vez mais Tenham pessoas Caminhando com esse projeto Fico feliz É isso Os verdadeiros sabem de onde eu vim Reconhecem quando os versos são de coração Um só caminho Mas que música é uma missão Não rendo pra gravadora Quer me pôr sob impressão Não sei fazer Eu sou do momento Eu faço do momento Um som independente Demora pra lançar Demora pra tu perceber Que tamo junto É só você Foda esse CD Eu tenho conteúdo lírico CD só matéria Mexe matéria Em teu espírito Ande a grande É o caralho Sou pé no chão Honra o sangue Do meu sangue Já merda Meu sangue em vão É só de vida E se divide Logividade Acho que é um anseio Do hip hop brasileiro Mostrar que o rap aqui Tem força sim E que o rap aqui É original pra caramba Então esse show Esse show Vem pra coroar esse momento Vem pra mostrar Vem pra mostrar um rap Com a cara do Brasil Com todos os sotaques E todas as gírias Que esse território tem Certo? Então nós somos Uma grande periferia E tem muita coisa boa Também pra ser mostrada Que isso É o verdadeiro rap nacional Que é o rap Que é feito com a nossa cara Com a nossa origem Com a nossa raiz Então o que tá acontecendo hoje É a celebração Da cultura popular brasileira Que é todos esses grupos Cada um com a sua linguagem Cada um com a sua temática E cultura No mesmo palco Somando Numa cultura só A cultura hip hop Descreve enquanto sério Me amo Me amarro Sei o que eu quero Pra quem que eu me guardo Sou estrela e quero ser passado Com minha indefesa Me entregue Me avalo Compete São vícios De um mundo moldado A modo de quem Vende o que é desnecessário Vivo com amor Destino é chegado Meu parceiro Eu conheço Eu confio Eu confio em casa Sou meu coração Meu amor Compasso Minha missão Minha luz E me ensino No espaço Proteção Minha água Meu aço Meu tudo Meu ar Minha terra Meu laço Meu sentidos Minha voz Os momentos que eu passo Amor Me agradece Feliz Que eu faço Aquece meu pé Me acorda abraçado Como essa tensão Sou diferente Não posso ficar Porque eu tenho Que trabalhar Diz minha guarda Mas acho que numa próxima edição A gente vai conseguir Contemplar outras regiões também Mas acho que hoje Já vamos ficar bem felizes Porque mano Vai ter muita coisa E rap é isso mano Rap é o Brasil inteiro Cada um com as suas variações Suas diferenças O barbio vai ser foda Hoje a gente vê Que tá se quebrando Algo que Um tabu Que vem de muito tempo Dentro do hip hop nacional Que era O Brasil inteiro Assistindo Algumas determinadas regiões Fazendo rap Hoje em dia O Brasil inteiro Tem a oportunidade De mostrar o seu trabalho A oportunidade De mostrar A sua linguagem As suas influências A sua identidade mesmo A sua identidade Aquilo que você faz É o que te identifica Quanto músico Quanto MC Quanto artista em geral Acho que é um grande momento No rap Acho que Pode ter demorado Mas Tá em tempo E pode acontecer Muito mais Não é a vitória que você quer Então brinda Peça Lute com fé Irmão Viva Esse mundo tem mulheres Tão lindas Quero-as Tudo em pérolas Filma Rosas Ingere Férias Ingere Férias em vivo É sim No estilo Nef Vida Esse mundo Tem cores Tão vivas Porque teus sonhos São todos Tão cinza E eu Ofereço rimas Tipo Xandão Tão bom Elton Babilão Champion Se essa noite Eu não tenho Nem trinta Linda Ouça aquela voz Dom Viva Ninguém O Brasil sempre foi muito rico no verso Você pega todas as culturas de verso Desde a embolada A Martelo do Sete Sei lá O Vaneirão Lá no sul O verso sempre foi uma coisa rica na música brasileira E porra bicho O Brasil tem uma força no rap Que eu acho que país nenhum tem Nenhum dos Estados Unidos tem uma riqueza rítmica É que ele está com o ouro na mão ainda Exatamente O Brasil tem uma riqueza Que é fantástica Começamos os guetos das grandes capitais Movimento dos pretos e de seus ideais Somos filhos de gueto Somos originais Hip hop é feito com tempero de paz Dançamos por aí Grafitamos murais Lá eles tem Jay-Z Aqui tem racionais Pode ser MC Se não for tanto faz O importante é sentir Que o hip hop é foda 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 Quem vem É Finalha treme Teme porque sabe qual é o coro geme Sente o toque do rum filé Finalha treme Teme porque sabe qual é o coro geme Sente o toque do rum filé É muito mais do que cê pode ver Mais do que cê pode ter Mais do que cê pode ter Do que passa na TV O que acredito Tenho que defender O que eu sinto Se eu me duque O que você pra mim E dizer Ah De um tupeco Transcrição e Legendas Pedro Negri